É o FG original, se não conhece já ouviu falar, respeita, respeita Amanheceu mais um dia, tá tudo de bom Lavei a nave, fiquem mó chave, hoje tá feito que eu coloquei juju Raspa de vinho no embalo dos moleque, bô, colocou dote, copão na mão Hoje não sobra perreco nenhum Pra se aventurar, botou na garupa e pá Deu perdido no papai, esse é braba Hoje vai zoar, deixa o cabelão voar Olha a canção do motor, multistrada Pra se aventurar, botou na garupa e pá Deu perdido no papai, esse é braba Hoje vai zoar, deixa o cabelão voar Olha a canção do motor, multistrada Amanheceu mais um dia, tá tudo de bom Lavei a nave, fiquem mó chave, hoje tá feito que eu coloquei juju Raspa de vinho no embalo dos moleque, bô, colocou dote, copão na mão Hoje não sobra perreco nenhum Pra se aventurar, botou na garupa e pá Deu perdido no papai, esse é braba Hoje vai zoar, deixa o cabelão voar Olha a canção do motor, multistrada Pra se aventurar, botou na garupa e pá Deu perdido no papai, esse é braba Hoje vai zoar, deixa o cabelão voar Olha a canção do motor, multistrada Ah, é bom de estrada 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 Refigia original Respeita Respeita Respeita